Esther capítulo 9 Em todas as províncias do rei Açoeiro Se ajuntaram Para dar cabo daqueles Que lhes procuravam o mal E ninguém podia resistir-lhes Porque o terror Que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos Todos os príncipes Das províncias E os sátrapas E os governadores E os oficiais do rei Auxiliavam os judeus Porque tinha caído sobre eles O temor de Mordecai Porque Mordecai era grande na casa do rei E a sua fama Crescia por todas as províncias Pois ele se ia tornando Mais e mais poderoso Feriram pois os judeus A todos os seus inimigos A golpes de espada Com matança e destruição E fizeram dos seus inimigos O que bem quiseram Na cidadela de Susã Os judeus mataram e destruíram Quinhentos homens Como também A Parçandata A Dalfon A Aspata A Porata A Adalia A Aridata A Farmasta A Arisai A Aridai E a Vaisata Que eram os dez filhos de Amã Filho de Amedata O inimigo dos judeus Porém no despojo não tocaram No mesmo dia foi comunicado ao rei O número dos mortos Na cidadela de Susã Disse o rei A rainha Esther Na cidadela de Susã Mataram e destruíram Os judeus quinhentos homens E os dez filhos de Amã Nas mais províncias do rei Que terão eles feito Qual é pois a tua petição E se te dará O que é que desejas ainda E se cumprirá Então disse Esther Se bem parecer ao rei Conceda-se aos judeus Que se acham em Susã Que também façam amanhã Segundo o edito de hoje E dependurem em forca Os dez filhos de Amã Então disse o rei Que assim se fizesse Publicou-se o edito em Susã E dependuraram os dez filhos de Amã Reuniram-se os judeus Que se achavam em Susã Também no dia quatorze do mês de Adar E mataram em Susã A trezentos homens Porém no despojo não tocaram Também os demais judeus Que se achavam nas províncias do rei Se reuniram E se dispuseram para defender a vida E tiveram sossego dos seus inimigos E mataram a setenta e cinco mil Dos que os odiavam Porém no despojo não tocaram Sucedeu isto no dia treze do mês de Adar No dia quatorze descansaram E o fizeram dia de banquetes e de alegria Os judeus porém Que se achavam em Susã Se ajuntaram nos dias treze e quatorze do mesmo E descansaram no dia quinze E o fizeram dia de banquetes e de alegria Também os judeus das vilas Que habitavam nas aldeias abertas Fizeram do dia catorze do mês de Adar Dia de alegria e de banquetes E dia de festa E de mandarem porções dos banquetes uns aos outros Mordecai escreveu essas coisas E enviou cartas a todos os judeus Que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro Aos de perto e aos de longe Ordenando-lhes que comemorassem o dia catorze do mês de Adar E o dia quinze do mesmo Todos os anos Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos E o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria E de luto em dia de festa Para que os fizessem dias de banquetes e de alegria E de mandarem porções dos banquetes uns aos outros E dádivas aos pobres Assim os judeus aceitaram Como costume O que naquele tempo haviam feito pela primeira vez Segundo Mordecai lhes prescrevera Porque Amã Filho de Amedata ou Agagita Inimigo de todos os judeus Tinha intentado destruir os judeus E tinha lançado por isto é sortes Para os assolares destruir Mas tendo Esther indo perante o rei Ordenou ele por cartas Que o seu mau intento Que assentara contra os judeus Recaísse contra a própria cabeça dele Pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos Por isso aqueles dias chamam Purim Do nome Pur Daí por causa de todas as palavras daquela carta E do que testemunharam E do que lhes havia sucedido Determinaram os judeus E tomaram sobre si Sobre a sua descendência E sobre todos os que se chegassem a eles Que não se deixaria de comemorar esses dois dias Segundo o que se escrevera deles E segundo o seu tempo marcado E que esses dias seriam lembrados E comemorados geração após geração Por todas as famílias Em todas as províncias E em todas as cidades E que esses dias de Purim Jamais caducariam entre os judeus E que a memória deles Jamais se extinguiria Entre os seus descendentes Então a rainha Esther Filha de Abiail E o judeu Mordecai Escreveram com toda autoridade Segunda vez Para confirmar a carta de Purim Expediram cartas A todos os judeus A cento e vinte e sete províncias Do reino de Açoeiro Com palavras amigáveis E sinceras Para confirmar esses dias de Purim Nos seus tempos determinados Como o judeu Mordecai E a rainha Esther Tinham estabelecido E como eles mesmos Já o tinham estabelecido Sobre si E sobre a sua descendência Acerca do jejum E do seu lamento E o mandado de Esther Estabeleceu estas particularidades De Purim E se escreveu no livro E se escreveu no Pakistan